Música Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Anderson, The Gamefather. Estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês três caixinhas pequenas, que são, não são expansões, mas são skins, vamos dizer assim, são melhorias, são novas versões desse jogaço. Cara, é um jogo clássico, né? Muita gente, depois de um tempo no hobby, acaba deixando esse jogo de lado, mas eu nunca deixei ele de lado, tá? Eu só fiquei com uma versão dele, que é o Zombicide. Então, hoje eu tenho apenas o Green World, que é aquele tema medieval que eu acho legal, né? Então, algumas mecânicas vão mudando com o passar do lançamento do que a gente fala, skins, porque são diferentes temáticas, né? Então, já teve de faroeste, já teve medieval, o zumbi que é o original, já teve, tem até agora o tema da Marvel, cara. Tem de tudo quanto é tipo. E aí, bicho, chegou essa maravilha aqui, que vocês estão vendo aqui na mesa. Cara, esse desenho aqui, o Thundercats, é um desenho da década de 80, que, cara, muita gente hoje até não conhece, porque não passa mais na televisão, né? Mas naquela época, meu, era uma febre esse negócio, assim como Caverna do Dragão, tantos outros desenhos clássicos daquela época. O Thundercats não era diferente. Cara, eu lembro que eu voltava da escola, assim, ansioso, passava depois da sessão da tarde na Rede Globo, sentava lá pra assistir o episódio, cara. E, meu, repetia, né? Claro, né? Eu não lembro quantas temporadas que tinha, mas chegava no final e começava de novo. Mas aí eu falava, puta, vai repetir de novo, vai assistir de novo, cara? É, assistia de novo, porque era uma coisa viciante, né? Apesar de todos os desenhos terem o mesmo roteirinho ali, onde os Thundercats iam lá, brigavam com o Munra, e aí ele voltava lá pra pirâmide, todo cabisbaixo lá na versão dele, aquela versãozinha mais encolhidinha, e aí os Thundercats no final se davam bem, né? Então teve outros episódios que mudavam um pouco, mas a maioria era sempre o mesmo esquema de roteiro, né? Cara, mas não enjoava de jeito nenhum. Então agora eles trouxeram, ó, a Galápagos trouxe pro Brasil isso aqui, meu. Olha só que lindo, já começa a arte do jogo, né? Olha só que coisa linda, meu. Temos aqui um packzinho, são três packs, né? Pack 1, 2 e 3. A gente tem aqui, lógico, o Lion, né? O Pantro, eu adorava o Pantro, cara, com o Thundertank e tudo mais, cara, era animal, né? Porra, a arte ficou fantástica, hein, meu? Olha a arte da caixa, que coisa linda, meu. Essa caixa aqui vem o Lion, vem a Chitara, vem o Snarf, e vem o Escamoso, né? O Escamoso, ele tá como um herói, né? Na verdade não é um herói, né? É um sobrevivente, né? Tá vendo aqui, ó? Vem quatro sobreviventes, mais quatro cartas, né? Que é a carta do personagem, e mais cinco cartas de armas, né? Aí você fala, mas tem armas, tá tudo em inglês aí, cara? Não, não tá em inglês, não. Tá vendo que tem as bandeirinhas aqui, ó? Então ele vem os vários idiomas, inclusive o português do Brasil tá aqui dentro, ó. Então tá aqui, vem as minis e tudo mais, né? Então essa aqui é a primeira caixinha. A segunda caixinha é o Pantro, o Tigra, o Willicat, o Willicat e o Chacal, né? Eu acho que era o nome desse personagem aqui. Fantástico também, ó. Então tem oito cartas, tem oito cartas nesse daqui, tem cinco miniaturas. Esse daqui tem quatro. E aí por último, não menos importante, nós temos o famoso Munhá aqui, né, cara? Olha só. Ele faz o papel de um Necromancer e da Abominação, lá, com seis cartas, né? E aí ele tem as duas versões, né? O Necromante, né? O Necromante é o Munhá na versão que ele ficava na pirâmide lá e tem o Munhá ferradão lá. Que é aquele mais powerful, mais poderoso, né, cara? Então vamos ver, vamos mostrar pra vocês o que tem dentro aqui da caixinha. Então começar aqui pelo do Lion, cara. Que é o pack número um. Cara, não... Você vai falar, Mistérios, não vem nada dentro da caixa. Cara, só o que vem aqui pra mim já é um deleite absoluto, cara. Fanzaço dessa série que eu sou. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? Então primeiro, né, nós temos as cartas dos personagens aqui que a gente vai colocar lá. Então tem aqui a Chitara. Eu já coloquei em português aqui, né? Tem os vários idiomas aqui, ó. Tá? Por isso que vem um deck gordinho desse daqui. Mas na verdade são poucas cartas. Então aqui nós temos a Chitara. Olha só que legal que é a arte, cara. Muito lindo, né? Então ela pode usar bastão, inclusive. Tem lá, né? Então aqui as habilidades dela. As habilidades geralmente condiz com o perfil do personagem. Acho que eu achei legal, cara. Ó, tem o Lion. Fantástico, né? Fala outra coisa aqui. Aí nós temos aqui o Escamoso. Tá? Mas não traduziram aqui. Deixaram Slith mesmo, ó. Poderia ter colocado Escamoso aqui, né? Que é a tradução literal do desenho. O Snarf. Aqui tem um muito legalzinho. E é só isso, né? Isso aqui já são as cartas de outros idiomas. Então tá aqui, ó. São quatro personagens com as respectivas miniaturas. E nós temos aqui, ó. As cartinhas, né? Então, ó. É o Pack 1. Thundercats and the Mutants. Tem aqui em português. Acho que eu não peguei, né? É. Isso aqui tá em inglês. Espera aí. Deixa eu procurar em português aqui. Achei aqui, ó. Então tá aqui, ó. Pack 1. Ó lá. Thundercats e os Mutants fizeram uma aliança. Ah, tá. Uma aliança improvável para impedir a invasão zumbi, ó. Para usar esse pacote. Se eu jogo zumbi site, é só embaralhar as cartas de equipamento. É normal, cara. Você só embaralha lá e sai jogando. E aqui, ó. Irmão das Armas. Sobremente, pode usar essa habilidade sempre que estiver em uma zona. Pelo menos, então, tem um detalhe aqui, tá? E aí nós temos aqui, ó. Olha a espada justiceira, meu amigo. Coisa linda, hein? Aí tem o escudo garra. Bastão da Chitara. E o machado de batalha lá do escamoso, ó. Então são essas quatro cartas aqui que tem no packzinho, tá? E aí nós temos também, claro, né? As miniaturas maravilhosas aqui dentro. Só para vocês aí. Aqui o Snarf. Olha lá que bonitinho que é, cara. Snarf, Snarf, Snarf. Já você até lembra como é que ele fazia, ó lá. A Chitara. Também é show de bola. Só que o bastão é um pouquinho torto, né? Mas isso aqui tem aquela tática da água gelada e água quente lá, né? Ó. Bem legal, né? Porra, jogar com isso daqui deve ser fantástico, cara. O escamoso. Olha só. Da hora, né, meu? As miniaturas da Simmons são da hora também, ó. Olha só o Lion, mano, aqui. Ó, a espadona lá. Opa. Vou pegar o foco aqui. Ele tá com a garra. Muito legal, né, mano? Isso aí. Então é isso aqui que vem dentro dessa caixa aqui, a primeira, né? Inclusive a gente encaixa tudo bonitinho aqui, ó. Fica guardado na caixinha aqui. Tudo bonitão. Óbvio que você não vai usar todas as cartas, né? Mas é legal deixar tudo aí pra referência. Então tá aqui. Não tem manual de regra, não tem nada. Porque é só misturar lá no meio, né? Vamos para o pack número 2 aqui, ó. Pantra e Companhia. Temos aqui já, ó, as cartas de personagem. É um deck mais gordinho porque tem mais personagens aqui, né? Então aqui, ó. Tigra. Olha só que legal. Willy Cat. Eles têm um poderzinho tipo feitiço, né? Que são as bombas e cápsulas deles lá. Willy Kit. E o Jekyll Man, que é o chacal, né? E o Pantrum. Ó lá, com o chaco dele. Da hora, né? Então são esses personagens aqui. Aí nós temos as cartas de equipamento deles. Vou pegar aqui pra vocês. Deixa eu ver se é de português que dá logo de cara aqui. Então é a mesma coisa, né? Fizeram uma aliança improvável, tá? E aqui atrás já tem outras coisas, ó. Irmão de armas. Aqui tem a fúria de batalha. E o duplamente encantador. Então já tem uma... Eu acho que isso aqui são novos... Novos perfis, né? Novas... Esqueci o termo lá. Mas é o perfil do cara aqui, né? Acho, né? Eu não vi as regras ainda. Mas, ó. Num chaco de... Nossa senhora. Num chaco do Pantrum. Chicote boladeira do Tigra. Da hora, né? Que ele ficava invisível lá. Bombas e cápsulas de Willy Cat e Willy Kit. E é isso. Ah, faltou o machado do cara lá. Cadê o... Bombas e tal. Cadê o carinha lá? Porque tem o outro mutante lá, né? Ele também veio sem arma, não? Deixa eu ver aqui. Se a arma, de repente, ficou em outro lugar aqui misturada. Não veio a arma do cara lá. Então ele vai usar armas comuns. Ele não é igual a escamoso lá que veio uma arma pra ele. Então vamos ver as minis aqui. Olha lá. Vamos lá. Começar aqui com o Willy Cat. Da hora, hein? Show de bola. Nós temos a Willy Cat. Show. O Pantrum. Olha só com o no chaco lá, ó. Olha que da hora, meu. Posição de ataque aqui, bicho. Tem até o símbolo do Thundercat aqui, ó. Muito legal o nível de detalhe, né? O Tigra com o chicotaço lá, ó. Olha só que da hora, meu. Lindo, cara. E o chacal, né? Por último, não menos importante, chacalzinho lá. Aqui, ó. Aí. Bem legal também, meu. Ó. Show de bola, meu. Então essa daqui foi a outra caixinha. E aí, por último, cara. Nós temos aqui o vilãozaço, né? Que é o Mon-Ra, meu. Que maravilha. Essas três packs aqui, cara. Ó, aqui. Não vem caso de personagem, obviamente, né? Mas vem o deckzinho do bandido aqui, né? O deckzinho do... Do bichão lá, ó. Então tá aqui o Mon-Ra. Tem as regras especiais aqui da abominação, né? Olha só que legal que é a carta, cara. Olha lá. Olha só, cara. Que animal, hein? Aqui é normal, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Mon-Ra. Então tem lá as cartas dele, né? Claro. Tá em inglês aqui, né? Então tá aqui, ó. Mon-Ra e tal. E aí ele tem os dois lados aqui, né? Cadê ele transformado, né? Virado no girai, é lá. Cadê ele aqui? Essa aqui é a abominação, ó. Ó, a regra da abominação aqui, tá vendo? Muito legal, hein? Olha só. Agora olha a Minnie, meu. Olha, dá uma olhada nisso daqui. Opa, tirado o plástico aqui, né? Olha só que show de bola. Olha, mano. Que loucura isso aqui. Lindo, né, meu? Olha o detalhe aqui dos... Da múmia lá. Olha só que da hora, mano. Meu, e esse daqui então, cara? Nossa senhora. Esse daqui... Fantástico, meu. Olha só que coisa linda, mano. Olha isso. Maravilhoso. Cara, olha. Estasiado com isso aqui, meu. Se você é fã, então vamos lá. Se você é fã... De Thundercats, cara. Isso aqui é indispensável pra você, meu. Tudo bem, é zumbi side. Você já tá cansado de jogar isso. Já jogou um milhão de vezes. Cara, mas é legal você jogar com os personagens, meu. Com as armas deles e tal. É muito louco, cara. Então se você é fã, meu... Olha aqui. Três caixinhas pra você, meu. Ó. Um. Dois. Três. Tá? Não vai conseguir comprar só uma, né? Você vai comprar as três, né? Não tem como, bicho. Se você é fã, vai acabar comprando, cara. Então, muito obrigado, Galápagos, por ter trazido isso daqui pro Brasil, cara. É difícil, né? Antigamente a gente não tinha essas expansões aqui. Esses packzinhos, né? Então, traziam eventualmente um ou outro e tal. Mas era difícil trazer esses daqui, né? Então, ó. Cada vez mais skins estão sendo lançados lá fora. E, cara, espero que eles tragam bastante mesmo. Porque isso daqui dá uma variabilidade no jogo, né? Fica muito legal. Tá bom, gente? Então é isso aí, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Não deixe de curtir o canal. Se inscreva. E aí, ó. Se você quiser comprar tudo isso daqui, tem lá na Bravos Jogos. Tá lá. Se você virar membro do canal, você tem desconto. Sim, por exemplo, desconto. Mas o 7 à vista chega até 12, hein? Já dá um descontão pra você comprar esses três pacotinhos aqui. E tá aí na tela o QR Code pra você virar membro. Tá bom, gente? Ó, se você quiser virar membro também pelo clube de membros do YouTube, tá aí na descrição. Valeu? Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.